Olá, de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo quer sugestões da sociedade para ajudar a planejar o Brasil dos próximos 12 anos. A proposta faz parte da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, participou do programa Por Dentro do Governo, aqui na NBR, e deu detalhes da proposta. A estratégia de 12 anos do país busca traçar no consenso qual o país que nós queremos ter em 2030. Então, é muito importante que a população participe disso, ela construa, ela critique, mas participe. Nós temos, são 60 dias em que vai ficar aberta ao público, há uma página no Ministério do Planejamento que as pessoas podem apresentar as suas sugestões. Essas sugestões serão consolidadas e nós apresentaremos uns 30 ou 45 dias depois um texto já com todas as sugestões recebidas. E o objetivo é que esse texto vá para todos os presidentes de poderes, de órgãos, e fique à disposição do futuro presidente ali no governo de transição. A consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está disponível no endereço consultapublica.planejamento.gov.br. E o ministro do Planejamento falou também sobre a liberação do PIS-PASEP, que passa a ser agora para todas as idades. A medida deve injetar mais de 34 bilhões de reais na economia. São 25 milhões de cotistas que podem acessar a sua poupança. Então, isso, se todos os 34 bilhões forem sacados, é quase meio ponto percentual a mais de PIB, o que é muito bom. Nós estamos falando hoje de um PIB de 2,5, então meio ponto percentual é muita coisa. Então, é uma ajuda muito grande para a economia. Desde maio, está mais fácil solicitar os benefícios de salário-maternidade e aposentadoria por idade. É que o INSS conta com um processo digital, que vai ajudar a diminuir filas e o tempo de espera do trabalhador. Para dar entrada na aposentadoria por idade ou no salário-maternidade, era necessário ir até uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, enfrentar fila e ser atendido por um técnico. Era, porque desde 21 de maio deste ano, é possível solicitar esses benefícios pela internet. Evita esse tumulto todo que a gente está na fila, né? Então, na internet é bem melhor. Para pedir os benefícios de salário-maternidade e aposentadoria por idade, o segurado deve acessar o site do INSS ou ligar para 135. Ao se cadastrar e fazer o pedido online, o segurado recebe imediatamente o número do protocolo de requerimento. Caso todas as informações previdenciárias necessárias para a concessão do direito estejam no sistema, o benefício é concedido na hora e o beneficiário receberá a carta de concessão em casa pelos correios. Caso seja necessário apresentar algum documento, o trabalhador será chamado para comparecer a uma agência. A expectativa do INSS é que cerca de 15% a 20% dos requerimentos sejam concedidos na hora. A partir da hora que a pessoa faz a sua manifestação de vontade pelo sistema, ou pelo 135, ele já gera o seu requerimento, então ele não gera agendamento. E desse gerar o requerimento, ele já verifica se existe a possibilidade da concessão sem que ele tenha que ir para a agência. Desde que passou a funcionar, em maio deste ano, o INSS Digital já recebeu mais de 72 mil pedidos de aposentadoria e salário e maternidade. Desses, 10 mil foram concedidos. Os outros estão em análise. E a ideia do INSS é que outros serviços também funcionem pelo mesmo sistema, diminuindo assim filas e o tempo de espera do cidadão por um serviço. O nosso desenho é para conseguir ampliar isso para todas as espécies de benefícios, para todas elas que dependem do atendimento exclusivamente administrativo. E daqueles que precisam do atendimento administrativo e mais um técnico, por exemplo, o caso daqueles benefícios que dependem de perícia médica, esses casos específicos a gente não tem como reduzir essa parte técnica que precisa passar pelo perito. Mas a parte administrativa a gente quer torná-la mais simples possível ao cidadão. Os economistas de instituições financeiras consultados pelo Ministério da Fazenda estimam o déficit das contas do Governo Central neste ano pouco acima de R$ 151 bilhões. Mesmo com a elevação, o resultado continua abaixo da meta fiscal prevista de um déficit de até R$ 159 bilhões. Os números estão no prisma fiscal divulgado mensalmente pelo Ministério da Fazenda. O Governo Central envolve o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central. Terminam amanhã as inscrições para os candidatos que disputam uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Até agora, mais de 330 mil candidatos estão na disputa por 57 mil vagas. Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é Medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é mais próxima à área da saúde, que foi a enfermagem. E ainda vou continuar tentando cursar Medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU dá mais oportunidades para quem quer ingressar em uma universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho, ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então a gente recomenda realmente que ele se inscreva o quanto antes e acompanhe ao longo do processo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho